Música Chegamos ao vigésimo segundo domingo do tempo comum e depois de cinco domingos em que nós ouvimos o anúncio do Evangelho de João no capítulo sexto, com a multiplicação dos pães e o discurso do pão da vida aquele maravilhoso ensinamento de Jesus, aquele pouco repartido muita gente pôde comer na partilha e na solidariedade e agora nós voltamos para o Evangelho de Marcos que é o Evangelho mais curtinho, o Evangelho que recolhe sobretudo os gestos de Jesus e nesse domingo nós temos dois cenários um primeiro, um grupo grande de fariseus não era gente amiga de Jesus mas ainda foram procurar um reforço desceram doutores de Jerusalém e rodearam Jesus que nem fizeram o pobre de Jesus na berlinda e começam a cobrar Jesus de dizer que os discípulos dele não tinham religião não cumpriam os preceitos não lavavam a mão para comer e aí tem uma lista de preceitos se saia na rua tinha que tomar banho antes de comer um jeito de lavar o prato e a caneca e começam a perguntar a Jesus dessas coisas aí Jesus, o povo até tem uma expressão boa fala assim, Jesus falou hipócrita o povo fala por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento ele diz, vocês são muito hipócritas vocês lembram o que o profeta Isaías disse? esse povo me louva com os lábios mas o coração deles está longe de Deus bom, aí muda o cenário Jesus largou esse povo e chamou a multidão e aí Jesus vai fazer um ensinamento muito bonito dizendo assim, vocês pensam que as coisas ruins é o que está aí fora? não é nada disso as coisas más vêm de dentro do coração e aí ele faz uma lista muito grande ele fala, olha as maldades a inveja homicídio assassinar os outros roubar olha a lista é bem comprida Jesus diz, olha tudo isso vem de dentro do homem e não de fora então o que é puro e a religião pura e agradável a Deus é cuidar do órfão, da viúva nas suas necessidades na sua aflição então Deus está preocupado com a vida e a vida dos pobres um grande padre da igreja Santo Irineu lá do segundo e para o terceiro século ele dizia glória a Deus a glória de Deus é que o homem e a pessoa vivam e o São Oscar Romero da América Latina ele pegou a mesma expressão e disse assim glória a Deus é que o pobre consiga viver consiga andar louvar ter vida plena e eu queria lembrar que nós estamos entrando no mês de setembro que é o mês da Bíblia eu sei que cada um de vocês tem carinho eu conheço muita gente que levanta lê um salmo lê um pedacinho do evangelho de noite muita família se reúne em volta da palavra de Deus mas essa é uma convocação forte para a gente dizer vamos a igreja inteira do prazer são mais de 20 mil paróquias e mais de 100 mil comunidades e o convite é vamos dedicar esse mês para a palavra de Deus e a CNBB está oferecendo dizer olha vamos nesse ano pegar o livro do profeta Ezequiel ele era um jovem o pai dele era sacerdote no templo e de repente destruíram a cidade derrubaram o templo e ele foi embora com os exilados mas aí ele começou a pensar nisso tudo onde está Deus? lá no templo que não existe mais e ele tem uma visão que o povo caminhando tinha uma nuvem que caminhou junto e ele diz Deus foi embora junto com o povo para o exílio Deus está lá onde está o sofrimento das pessoas a alegria a festa Deus está no nosso meio ele acompanha a nossa caminhada Deus não está em um lugar fixo e eu chamo a atenção ainda para uma segunda visão desse jovem profeta no exílio quando ele olha assim em um vale cheio de osso seco tem gente que diz olha o pai tudo aqui é bananeira que já deu cacho ninguém mais a comunidade está desanimada e não o que ele viu foi só osso seco 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 que não tinha mais vida e ele diz o sopro de Deus bateu em cima desses ossos eles começaram a levantar ganhar carne ganhar vida o projeto de Deus é que a gente não seja um cemitério a gente não se sinta abandonado Deus é capaz de devolver a vida até a um vale todo de osso seco então que a gente agora faça um grande mês da Bíblia na nossa casa e na nossa comunidade novado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louco Amém 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 Amém